Eu estou de bote armado, já preparei o meu laço Vou de olho na gatinha que me pôr no meu pedaço Ela fez minha cabeça, me deixou adubinado Eu fiquei meio cantando, eu estou murchonado Eu estou fazendo tudo para dela em meus braços Ela é uma parada, a gatinha do pedaço Quando ela sai na rua, os outros mexem com ela Ficam de olhos livrados no reboladinho dela Fico todo e ciumado por gostar dela também Esta gata vai ser minha, não vai ter pra mais ninguém Eu estou fazendo tudo para dela em meus braços Ela é uma parada, a gatinha do pedaço Vou guardar esta vontade que pouco a pouco me mata Posso ficar arranhado, mas ao largo esta gata Vou usar todo o meu charme, vou dobrá-la com jeitinho Conquistar esta gatinha, vai ser mole pro gatinho Eu estou fazendo tudo para dela em meus braços Ela é uma parada, a gatinha do pedaço Eu estou fazendo tudo para dela, eu estou fazendo tudo para dela